Hoje a tristeza Hoje é tudo que me restou Até meus passos levou E nesta inclusilha tá estou Mas a verdade é que a felicidade São só alguns minutos sem realidade Mas a verdade é que a felicidade São só alguns minutos sem realidade Hoje a tristeza me alcançou Sem dizer nada levou Tudo que de bom guardei em mim Hoje é tudo que me restou Até meus passos levou E nesta inclusilha tá estou Mas a verdade é que a felicidade E vamos olhar lá fora É onde você quer E vamos olhar lá fora